E aí galera, beleza? Sou o cantor Gil Dens Araújo aqui do Ceará Trazer mais um vídeo aqui pra vocês, uma sequência de Seresta, minha apaixonada de Amado Batista Convidar você aí que não é inscrito, se inscreva, tá bom? Deixe seu like, compartilhe, que ajuda bastante, tá certo? Vamos lá! Eu estou apaixonado, por alguém que eu encontrei Um pedaço de pecado, que nem o seu nome eu sei Quando olhei naqueles olhos, o meu corpo estremeceu Foi a coisa mais bonita, que me aconteceu Agora não tem jeito, eu não consigo esquecer Se tudo foi um sonho, eu não quero acordar Sem você É tanto amor, tanto amor que eu não posso esconder É tanto amor, tanto amor por você É tanto amor, tanto amor que eu não posso esconder É tanto amor, tanto amor por você Eu estou apaixonado por alguém que eu encontrei Um pedaço de pecado, que nem o seu nome eu sei Quando olhei naqueles olhos, o meu corpo estremeceu Foi a coisa mais bonita que me aconteceu E agora não tem jeito, eu não consigo esquecer Se tudo foi um sonho, eu não quero acordar Se você é tanto amor, tanto amor que eu não posso esquecer É tanto amor, tanto amor por você É tanto amor, tanto amor que eu não posso esconder É tanto amor, tanto amor por você É tanto amor, tanto amor por você Show! Vamos fazer mais uma É tanto amor, tanto amor por você Eu sou louco por você e nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo, basta ver no meu olhar Amo você O seu beijo me enlouquece e me faz estremecer O seu corpo junto ao meu me leva às nuvens de prazer Quero você Por isso eu vou voar, 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 voar Até o infinito só pra te amar, 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 amar Fazer deste amor o meu mundo e sonhar O seu beijo me enlouquece e me faz estremecer O seu corpo junto ao meu me leva às nuvens de prazer O seu corpo junto ao meu me leva às nuvens de prazer Quero você Por isso eu vou voar, 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 voar Até o infinito só pra te amar, 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 amar Fazer deste amor o meu mundo e sonhar Sonhar, 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 amar, amar Fazer deste amor o meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar, 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 amar Fazer deste amor o meu mundo e sonhar O seu beijo me enlouquece e me faz estremecer O seu corpo junto ao meu me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar, 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 amar Fazer deste amor o meu mundo e sonhar Sonhar, sonhar, amar, amar Fazer deste amor o meu mundo e sonhar Jodência Araújo Show hein galera, valeu E dia 23 de agosto a gente tem um encontro marcado aqui no canal, tá bom Minha primeira live Aqui no canal a partir das 18 horas Dia 23 de agosto, tá bom Anote aí e espalhe Valeu